E atenção você, produtor rural, que tem aí a sua regularidade ambiental, agora sim, chegou a hora de você receber por isso, né? Sustentabilidade como um diferencial de preço que era sempre o nosso pleito. Já comentamos aqui com você da promulgação da Lei 14.119, no dia 13 de janeiro deste ano de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Essa lei tinha sido publicada com três vetos do presidente Jair Bolsonaro. Um veto referente a um órgão colegiado que, no caso de destinação de recursos públicos, iria aprovar as prioridades de aplicação desses recursos. Esse veto já foi derrubado. Um outro veto dizia respeito a um cadastro nacional de contratos de pagamento por serviços ambientais, que torna muito mais transparente os processos. Esse veto também já havia sido derrubado. E no começo deste mês de junho foi derrubado o veto dos incentivos, publicado na sexta-feira, dia 11 de junho, agora sim, o texto completo, com incentivos tributários. O que quer dizer isso? Que tudo que for recebido a título de pagamento por serviço ambiental é isento de imposto de renda, de PIS, de COFINS, de CSLL, de todos os impostos aí que poderiam incidir sobre essa renda. Claro, porque este é o diferencial, a gente tem até na Constituição Federal, que é possível que haja esse incentivo por parte dos governos. Então, vamos lá, né? A prática de venda, compra e venda de pagamento por serviços ambientais, compra e venda de serviços ambientais e a efetiva execução desses pagamentos, agora pode acontecer. Ainda precisa ser regulamentada essa lei, mas estamos com a temporada de sustentabilidade mais aberta do que nunca no Brasil.